Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Hoje eu vou mostrar os modos de voo desse dronezinho aqui, que é o ZLL-SG908. Vamos ver todos os detalhes sobre esse drone e se ele consegue aí cumprir com tudo que o aplicativo mostra aqui dos modos de voo dele, beleza? Lembrando que se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações. Lembrando que toda semana tem vídeo novo, tem muito conteúdo, muita coisa boa chegando para o canal. Então para você não ficar de fora, se inscreva agora e já deixa aqui o super like que fortalece bastante o canal pessoal. Para iniciar, vamos apertar aqui o cadeadinho, vai dar partida nos motores, apertamos a setinha para cima, clicamos e arrastamos e o drone já decola. É pessoal, já é o primeiro modo de voo dele bem legal aí, para quem gosta de levantar o drone no modo automático. Vamos levantar ele um pouquinho mais. Está ventando aqui um pouquinho. Aqui logo ao lado, temos aqui uma alavanquinha para poder subir e descer a câmera dele. Está ok? Aqui ao lado aparece 50% e 100% e quase não muda. Infelizmente eu não sei dizer para que serve isso daí. Logo acima aqui tem o desenho do instique virtual. Vamos ver se funciona. Olha, não funciona, tá? Não funciona. Só de enfeite mesmo. Logo acima, para você gravar um vídeo. A outra parte de cima da câmera é para você tirar uma foto. Logo ao lado, o MV, você consegue aí ter alguns modos diferentes de fotografia, né? Você pode incluir aqui mais imagens. Olha. E você pode também mudar aqui a tonalidade da imagem, pessoal. Vamos subir a câmera aqui um pouquinho. Olha, que legal que fica. Bacana para caramba, hein? Vamos subir a câmera aqui um pouquinho. Beleza. Legal, hein? Logo ao lado, são todas as fotos e vídeos feitas com esse drone. Está ok? Você consegue visualizar. Ao lado aqui, você vai ver o stick virtual que eu havia mostrado para vocês. E aqui do lado tem para você colocar alguma música para você gravar um vídeo, para ficar bem legal. Vamos colocar, apertar esse aqui, use. E você aperta para gravar. Aí vamos aumentar aqui o volume um pouco. Aí você consegue escutar aí a música, ó. Enquanto grava o seu vídeo. Na hora que quiser parar, é só apertar o desenho da câmera de novo. Que a gravação para. Aqui ao lado, para você gravar o vídeo, tirar a foto e aqui girar a imagem, ó. Você vai apertando. E vai girando até voltar à posição inicial. O X de cima, você sai. Ok? Aqui tem um bem legal. Que é para você dar um zoom, ó. Apertou o 50X e vai passando o dedo na bolinha, ó. Aí vai aumentando o zoom. Depois você coloca a bolinha para baixo. E ele vai voltando aí ao normal. Legal, hein? A qualidade não fica em 100% não, pessoal. Mas é legal aí se você quiser dar algum zoom aí em alguma coisa. Logo abaixo aqui é o return to home. Você apertando o drone vai levantar, né. Se eu apertar aqui, ó. Aí o drone já decola. Tá ok? Vamos apertar aqui para cancelar. Aí, se você apertar o return to home, ele vai voltar. Ele vai levantar até uns 20 metros de altura aproximadamente. E vai voltar aí ao ponto de decolagem. Logo aqui ao lado temos órbita. Segundo o aplicativo aqui, o drone faz essa órbita. Já está no modo sentido anti-horário. Tá ok? Aí, para você fazer é bem fácil. Do jeito que está aqui, você só vai apertar essa setinha um lado para cima. Você apertou, automaticamente o drone já tem que fazer a órbita, ó. Ele está subindo. Agora ele vai jogar para frente. Aí ele tem que virar de frente para mim novamente e realizar a órbita. Vamos ver se ele vai fazer. Olha, ele parou ali. Agora ele está virando de frente para mim. E vamos ver se ele vai começar a fazer a órbita. Olha, pessoal. Está fazendo aí, ó. Legal, hein. Olha. Legal. Está fazendo a órbita direitinho, ó. Isso aí é o sentido anti-horário, ó. Bacana, hein. Agora, para cancelar, é só apertar o desenho da órbita aqui de novo, que é cancelado. Vamos baixar a câmera aqui um pouquinho. Para fazer a órbita no sentido horário, é só selecionar o outro lado, aperta a setinha para cima novamente e, ó, ele vai lá para frente de novo, para, vira de frente para mim e começa a órbita no sentido horário. Vamos esperar. Ó, já está virando, ok. Agora ele tem que começar a fazer a órbita no outro sentido. Vamos ver se ele vai fazer. Não, ele está fazendo também no sentido anti-horário os dois, ó. Mas está fazendo a órbita, pessoal. Ó, está fazendo a órbita direitinho, ó. E eu sem mexer aqui no controle, ó. Beleza? Para cancelar, é só apertar lá novamente, que é cancelar da órbita. Aqui tem o modo de seguir a pessoa, mas acredito eu que não funciona isso, tá? Mas vamos tentar. E tem o modo também de seguir o controle e, com gesto, com a mão, fazer o drone subir e descer. Vamos trazer ele mais próximo aqui de mim, para a gente realizar aí os testes. Beleza? Vamos lá. Subir um pouco mais. Ok. Vamos aqui, ó. Fala que não está seguindo, ó. Ele não tem essa função aí de seguir. Deixa eu ficar debaixo dele aqui. Vamos inverter a câmera, para ver se ele vai conseguir, ó. Deixa eu tentar ficar debaixo dele, ó. E, ó. Também não vai. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu descer o drone. Nem a câmera de fluxo óptico também não consegue fazer o drone seguir. Aqui, é... Vamos lá, essa aqui, para poder seguir aí o controle. Ó, o drone está indo para trás. E, a bateria está acabando, pessoal. Deu pau e alarme aqui, ó. A bateria está acabando. Vamos trocar a bateria aqui, para dar continuidade. Vamos lá, pessoal. Já troquei a bateria. Vamos dar continuidade. Aqui, ó. Na parte de seguir o controle. Vamos apertar aqui, ó. Ele vai para trás. E, ó. Vamos ver se ele vai seguir aqui o controle. Que, no caso, seria o GPS do celular. Ó. Vamos para a terra aqui. Ele está lá parado. Ó. Você vê que ele está mexendo, mas a câmera não está virando para o meu lado aqui. Mas, ele está indo para trás, ó. Vamos para a frente dele, ó. E, ele vai... Ele vai para trás, ó. Agora, vamos para a frente. E, vamos ver se ele vai seguir, ó. Ó. Ele está lá parado. Agora, ele está vindo, ó. Ó. Vamos virar aqui na lateral dele, ó. E, ele tenta fazer o possível, pessoal. Para poder seguir, ó. Tá? Mas, como vocês viram, não é também 100% preciso. Tá? Vamos cancelar aqui. Vamos ver agora outro modo de voo dele. Que é a parte dele subir e descer aí. Somente com o gesto da mão. Que é o do meio. Vamos... Aí, ó. Fala que não está disponível para esse tipo de drone aqui, pessoal. Então, como vocês viram, não são todos as funções que são disponíveis para todos os drones. Tá? Tem alguns drones que fazem coisas a mais e outros não fazem. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer algum outro modo de voo. Tem aqui o waypoint. Vamos ver se esse funciona. Esse aqui fala, ó. Não faz, tá? Esse modo aqui de passar o dedo na tela. Não faz. E o de baixo aqui é marcação no mapa. Mas, no mapa, como vocês podem ver, ó. Não mostra a minha localização. E se eu apertar certinho, ele também não vai. Porque não tem como marcar. Aí, fala que o raio é muito grande. Mas, quando você tenta aqui, ó. Achar a sua localização. Você não consegue. Estou tentando aqui, ó. Mas, eu não estou conseguindo me achar aqui no mapa, pessoal. Não aparece nada. Então, infelizmente, esse modo de voo aí do waypoint, né. Que se faz marcações na tela. No mapa. E o drone vai seguindo aqueles pontos. Infelizmente, ele não faz. Na parte de cima. Da esquerda para a direita. Temos aqui o sinai. O sinal de Wi-Fi. Deixa eu sair aqui. Temos aqui. Vamos virar para o meu lado. Temos o sinal de Wi-Fi. Que é a conexão entre o celular e o drone. Vocês podem ver, está bem cheio. Aqui ao lado, mostra o desenho do GPS. Está com 13 sinais de satélite. Do ladinho, mostra aqui o nível da bateria. Que está cheio. Ao lado, essa estrelinha verde. Mostra aqui o nível de interferência. Que no momento do voo, não tem interferência nenhuma. A estrelinha está verde. Se por acaso, a estrela ficar amarela, laranja ou vermelha. E essa numeração, que agora está variando entre 30, 50, 60. Subir para 100, 200 ou 300. Significa que onde você está realizando o voo, está tendo muita interferência magnética. Ou tem alguma interferência de alguma parte metálica ou algo do tipo. Está ok? Ou até mesmo o tempo não esteja ajudando muito. Como vocês podem ver, o selo aqui está azul. Não está com tempo de chuva. E se você estiver realizando o voo em tempo de chuva, o tempo muito fechado também interfere. Está ok? Do lado aqui vai mostrar a altura e a distância que o drone está. Que é o V e o H. Mostra aqui a velocidade que o drone está. E a altura e a distância mostra o H e o D. Do ladinho aqui, o lado direito, o W e o S. Mostra a localização do drone no GPS. Se você pegar essa numeração aqui e colocar no GPS, você consegue achar a localização do drone. Isso é importante. Se por acaso você venha a perder o seu drone e você tem essa numeração do GPS, você pode colocar aí essa numeração para você conseguir localizar a última posição do drone. Do lado aqui, o desenho de uma câmera. Você consegue inverter tanto a câmera principal quanto a câmera de fluxo óptico. Do lado, temos aqui o modo VR, né? Para você usar no VR Box. Mas eu não recomendo porque dá muito delay. Está ok? E você pode perder ou então bater o seu equipamento. Do lado, tem para a pessoa poder virar a câmera, a imagem de cabeça para baixo. Aqui do lado, você muda a qualidade da imagem, nem acredito eu, que mudou aqui para a DSD. Apertamos, mudamos aqui a qualidade para HD. O desenho de foto aqui mostra todas as fotos e filmagens que eu já realizei com esse drone. E na setinha ao lado, você aperta para sair do aplicativo. Para retornar, só apertar aqui a Start Play e você retorna certinho para o aplicativo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses modos de voo, né? Que eu mostrei para você tudo detalhadamente aqui como realizar. E o que esse drone aqui é capaz de fazer. Infelizmente, não são todos os drones que conseguem fazer tudo que é mostrado no aplicativo. Tal que eram os seus drones profissionais, que você tenha a certeza que ele vai conseguir realizar e vai fazer com perfeição. Mas para quem busca um drone aí para poder fazer umas fotografias e filmagens, curtir um final de semana e quer passear mesmo, conhecer a região com o dronezinho, esse aqui é um dronezinho bem legal, pessoal. Está ok? Então é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e lembrando que toda semana tem vídeo novo. Tem muito conteúdo, muita coisa boa chegando para o canal. Então para você não ficar de fora, se inscreva agora. Ó, já deixa aquele like que fortalece bastante o canal. Aqui embaixo na descrição tem o link e o cupomzinho de desconto para você aproveitar aí os melhores preços da Banggood e comprar esse drone aí na promoção. É o SG908. Eu vou ficando por aqui. E um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!